Vamos andar aqui pertinho da gente, ok? Vamos chegar aqui no cima, o resto está saindo aqui Pra ficar bonitinho, vem com a gente, vem Isso, vem, vem, vem Ainda tem um passo, ó, vem Pode chegar, pode chegar, vem Na frente, na frente, na frente, na frente Agora vamos na vontade Barranço com o dono, trabalha com as duas mãos Vamos, 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 vamos Vem devagarinho, assim Mais um Mais um Agora se liga porque a madeira vai descer Atenção, preparação Um, dois, um, dois, seis Atenção, preparação Eu tô na vida, ninguém se cura Aprende a uma cintura Mas deертais, eu só preciso Eu tô na vida Eu tô na vida E aí